Fala galera, beleza? Estamos aqui no nosso quinto vídeo da série de vídeos de automação para Android Com o aplicativo aqui, Automate, né? E bom galera, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como fazer uma automaçãozinha bem simples e bacana Usando apenas dois blocos, tá galera? Então a automação seria essa aqui, qual a sua idade? Adivinha a sua idade? Então você coloca aqui o ano que você nasceu, eu nasci no ano de 1998 E, taram, você tem 22 anos, né? Então, vamos lá galera, vamos começar aqui Primeiro de tudo a gente vai adicionar aqui o bloco de valor, né? De entrada pro usuário digitar que ano ele nasceu, né? Vamos vir aqui, cadê? Aqui, ó Vamos colocar O título vai ser aqui, né? Em que ano você nasceu Em que ano Você nasceu O tipo aqui vai ser número, né? Por usuário digitar apenas números Aqui vai ser o ano O hint aqui é a dica, né? Vamos colocar aqui ano Nascimento Vamos Ativar essa opção, né? Sempre E aqui a variável de saída, galera, né? Como você já viu o conceito de variável Vai ficar armazenado nessa variável aqui O ano que ele digitar, né? Então Vamos colocar aqui como Ano Nasce Ano de nascimento Foi o ano de nascimento que ele digitou, certo? Tá nessa variável E agora, galera A gente vai adicionar aqui, né? Bloco de mensagem, tá? Bloco de mensagem Fica aqui no No Interface Aqui, ó Dialogue Message Vamos Dar start só pra vocês verem como tá o visual Ó Em que ano você nasceu Vocês viram que tem a dica ali Ano de nascimento E por enquanto ele não faz nada Agora a gente vai ligar aqui, galera E como funciona? Então Pra gente saber a idade de uma pessoa Pelo ano que ela nasceu A gente pega o ano atual Que a gente tá No caso 2020 Menos O ano que a pessoa nasceu Por exemplo, 1998 Que é o ano que eu nasci E o valor dessa subtração Dá 22 Que é a quantidade de anos que eu tenho Então, galera Vamos colocar aqui Idade, né? Pra gente exibir aqui o título A mensagem, galera A gente tem duas opções Como eu assinei pra vocês Ou a gente Coloca aqui Por exemplo O modo de expressão E coloca aqui Ano Ou No caso a gente tem que colocar aqui O ano atual, né? Menos O ano Ano de nascimento, né? 2021 ano de nascimento Vou motivar aqui a opção Então Então se a gente colocar aqui Em 1998 Vai aparecer 22 Mas, galera Pra gente Colocar o texto aqui Você tem, por exemplo 22 anos Dessa forma Vai ficar mais complicado, tá? Então a gente Desliga aqui, tá? Modo de expressão E já adjeta direto o texto Você tem Lembra como a gente coloca Uma variável assim Sem ligar o modo de expressão Coloca entre Conchetes Então a gente coloca aqui Você tem Ou Conchetes não É três chaves Você tem Aí 2020, né? Menos Pode colocar um espacinho Não tem problema Ano Nasce Que é a variável, tá? Então você tem 2020 menos Anos de nascimento Que foi o ano que o usuário digitou Anos E aqui o texto, né? Você tem tantos anos Certo? Vamos colocar aqui Sair Nome do botão Vamos salvar Vamos dar start Em que ano você nasceu Vamos colocar aqui Que eu nasci em 1986 Você tem 34 anos E é isso, galera É uma coisa bem simples, tá? A gente tem Usando aqui dois blocos Só a gente Geralmente nunca conta O primeiro Porque o primeiro Precisa dele Já vem Então é uma automaçãozinha Bem simples, tá, galera? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixem o like Deixem o comentário Pra qualquer dúvida Ou sugestão Se inscrevam E é isso Até mais Tchau, tchau